Música Guarda Civil Municipal apreende mais de 5 mil itens de pirataria. Começa na cidade a campanha de vacinação antirrábica. E conheça os prós e contras dos suplementos alimentares. Agora no Jornal Regional. Música Boa tarde. A Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania realiza desde o dia 13 de junho encontros regionais preparatórios para a 3ª Conferência Estadual da Promoção da Igualdade Racial que acontecerá no final de agosto com o tema Democracia e Desenvolvimento por uma São Paulo contra o Racismo. No próximo final de semana as cidades de São José do Rio Preto, Campinas, Barretos e Osasco sediarão as conferências. Na cidade o evento acontecerá no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação que fica na Avenida Marechal Rondon, número 263 no centro, das 8 da manhã às 6 da tarde. E a Guarda Civil Municipal de Osasco em ação especial de combate ao comércio ilegal realizada na última semana fez mais uma apreensão de grande porte de produtos piratas. A Guarda Civil Municipal de Osasco vem realizando ações especiais de combate ao comércio ilegal por toda a cidade. Na última semana fez uma apreensão de grande porte de produtos piratas. Foram 5 mil CDs e DVDs sem procedência comprovada que estavam sendo vendidos por ambulantes entre as avenidas Prestes Maia e Engenheiro Queiroz Teles, no Jardim da Abril. Esta foi a segunda operação do gênero em menos de quatro dias. Desde o dia 26 de julho já foram recolhidas mais de 15 mil unidades durante blitz que aconteceram em dois pontos da cidade, no Jardim Santo Antônio e no quilômetro 21. Além dos CDs e DVDs piratas foram apreendidos também 30 litros de bebidas alcoólicas e outros produtos do gênero alimentício que eram vendidos por ambulantes. As blitz envolveram oito viaturas da Guarda Civil Municipal, além de equipes de fiscalização do Departamento de Controle Urbano da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. A Eletropaulo, distribuidora do grupo AES Brasil, que atende 24 municípios no estado de São Paulo, incluindo a capital, está instalando a iluminação do estádio do Grêmio Osasco. Um investimento de R$ 500 mil. Agora os jogos poderão ocorrer também no horário noturno, sediando eventos televisionados do Campeonato Paulista, Copa Paulista, Copa São Paulo e da Liga Amadora de Futebol de Osasco. Os jogos do estádio municipal de Osasco acontecem às quartas-feiras, à tarde e aos domingos pela manhã. Com a nova iluminação pronta, os eventos poderão ocorrer à noite, após o horário de trabalho, facilitando a programação dos torcedores que frequentam o local para prestigiar o time do coração. E Osasco acaba de alcançar o maior índice de desenvolvimento humano municipal de sua história. A alta no período supera a média estadual. O índice de desenvolvimento humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano. Renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o PIB per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. E Osasco acaba de alcançar o maior índice de desenvolvimento humano municipal de sua história. Esse indicador é medido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e com a Fundação João Pinheiro, e está no Atlas do Desenvolvimento Humano 2013. O resultado atual é de 9,92% maior que o registrado no levantamento anterior, com dados de 2000, e ainda 35,66% maior quando comparado ao primeiro registro, feito em 91. O crescimento registrado por Osasco nessas duas décadas ficou acima da média estadual, que foi de 35,47%. A partir do IDHM, as cidades são divididas em cinco grandes grupos, que vão do muito alto ao muito baixo desenvolvimento humano. Com o novo índice, Osasco está no segundo grupo, o das cidades com alto índice de desenvolvimento. Para atingir este patamar, o município registrou avanço nos três indicadores. No quesito longevidade, por exemplo, a esperança de vida ao nascer passou de 69,79 anos em 91 para 75,42 anos em 2010. Quanto à renda, o valor per capita saltou de 679 para 1.003 no mesmo período. Mas foi na educação que os maiores progressos foram alcançados. Dentre as marcas de maior destaque, a percentual de crianças com idade entre 5 e 6 anos frequentando a escola triplicou, passando de 31,63% para 94,75%. Além disso, dentre os jovens de 15 a 17 anos, com o ensino fundamental completo, o total passou de 31,58% para 70,2%. Na média geral do IDHM, Osasco ocupa a 168ª posição em relação aos 5.565 municípios do Brasil e a 83ª entre os 645 municípios paulistas. No último sábado, a cidade de Osasco contou com uma extensa programação da 14ª Semana Municipal do Aleitamento Materno. A Secretaria da Saúde de Osasco, por meio da maternidade Amadora Guiar, responsável pela ação, promoveu a 4ª caminhada da amamentação. Durante a caminhada, os participantes, dentre eles servidores públicos da saúde e munícipes, partiram do estacionamento da Escola de Arte César Antônio Salve e seguiram até a Faculdade Anhanguera, onde participaram da 2ª oficina do Aleitamento Materno. Lá foram promovidas diversas atividades do programa Saúde, Alimentação e Nutrição. A programação sobre a conscientização do aleitamento materno acontece até a próxima quarta-feira. E veja a seguir, suplementos alimentares ganham vez na dieta dos brasileiros. E na manhã do último domingo, aconteceu a 5ª Caminhada. O objetivo do evento foi promover a posse responsável, o bem-estar e a socialização de pessoas com as animais. Além de reunir as pessoas que gostam do mundo canino. O evento contou com ONGs, associações protetoras de animais, comerciantes e prestadores de serviços no segmento PET da cidade. Durante a feira, as pessoas adotaram cães e participaram de sorteios. E ainda falando sobre animais e estimação, acontece de hoje ao dia 17 de agosto, a campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos, promovida pela Secretaria de Saúde. A ação, que é gratuita, ocorrerá sempre das 9 da manhã às 4 da tarde, sendo um dia em cada bairro. As informações sobre os locais podem ser obtidas pelo telefone 156. Os suplementos alimentares estão cada vez mais presentes na dieta do brasileiro e não somente nos adeptos da musculação. 61% dos frequentadores de academia usam produtos para acelerar a queima de gordura e, ao mesmo tempo, ganhar músculos rapidamente. Muitos tomam suplementos alimentares deliberadamente sem nenhum controle profissional. O suplemento, assim, ele tem que ser recomendado por um profissional, pelo médico, ou nutricionista. Então, a pessoa tem que procurar, ela tem que saber o que vai ser o melhor para ela. E com o ritmo de vida cada vez mais corrido, muitos profissionais recomendam o uso de suplementos para que o resultado dos treinos seja positivo. Porque, às vezes, a pessoa treina, ou melhor, trabalha, estuda e não tem tempo de fazer uma alimentação como deve ser feita. Então, aí entra a suplementação. A busca pelo corpo forte e perfeito não tem sido apenas dos homens, mas muitas mulheres também aderiram ao uso de auxílios alimentares. De uns anos para cá, o brasileiro, ele mudou a mentalidade deles. Hoje, assim, ele se preocupa mais com a saúde. Então, não só os homens, mas de uns dois anos para cá, as mulheres também têm se preocupado com a performance e com a saúde e têm aumentado a procura. Mas, afinal, eles são ou não prejudiciais à saúde? Então, os suplementos, eles são alimentos. Eles servem para suprir as necessidades diárias de aminoácidos, proteínas, vitaminas, no qual a pessoa não consegue ter na sua dieta normal. Também servem para ganho de peso ou para perda de peso, mas desde que a pessoa seja receitada pelo nutricionista. Suplementos alimentares muitas vezes são confundidos com anabolizantes. Mas, enquanto os suplementos são indicados para pessoas saudáveis com alguma carência de nutrientes, os esteroides são medicamentos e devem ser usados apenas com receita médica e em caso muito específico. Os anabolizantes trazem sérios riscos à saúde. Porém, muitos jovens, para alcançar o corpo desejado, injetam o medicamento sem nenhum cuidado médico. Os anabolizantes, eles são hormônios. Então, assim, eles já são vendidos como medicamentos. As pessoas usam hormônios quando há realmente a necessidade. Um exemplo, idosos, que com o passar da idade, vão perdendo a porcentagem de hormônio que o corpo libera no mês. E também para pessoas mais jovens que têm algum distúrbio hormonal que realmente precisam da reposição de hormônio. Por isso, é indicado antes de treinar, procurar orientações de um profissional. Seja para ganhar massa ou emagrecer, a saúde deve ser prioridade. E a seguir a nossa entrevista de estúdio. Voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 ito mais assim no YouTube. E quando eu gosto de fazer essa visualização, fazer estratégia da questão dos senhores a gente que, por aqui, não as pessoas gostam de utilizar bastante. Então, a gente tem que fazer essa ideia que o resultado vai ser melhorar com a cultura de contrariedade da consideração do direito e da extensão concreto. Eu vou mostrar aqui pelo que é o que é um direito que ela não é com mais o seu bimbo. que é um nascido by a gente que está comprando no processo. É uma pessoa que não paga, não quer dizer que você que está nessa infraestrutura, que não quer dizer que ela tá na verdade. Então, vai at Cristina Cato, e aí você está falando em QTS. Depois do que você sente que você está falando, você pode indicar que seu terreno, também está na verdade? Não há uma vez que você não quer dizer que você não sabe que esse tipo de coisa, mas como você não sabe o que você tem, você já sabe que esse tipo de coisa. o local da PEDACMA, a gente pensa queют isso aí, que estão vindo ação de dados, estão vindo a água. E aí, a gente precisa de já quejá-los, mas, por isso que tem a... E aí, a gente vai dar bastante tempo. É aqui, a gente vai dar uma grande coisa, porque é que está nele há um pouco de tempo. A parte da minha, de uma forma de tempo, é que, de uma forma de tempo, que, de um tipo de tempo, que a gente tem uma forma de tempo. E até mesmo, a gente vai dar um tempo de tempo, que a gente vai dar um tempo de tempo de tempo que a gente vai dar um tempo de tempo para o dia. E anjo-te? onde existe a saúde de uma gestão popular com atteipos que adequa a gente estar aqui no espreendido pelo que chama. O trabalho de uma mesa o mesmo que o tipo de software é uma gestão que somos 3.0. São seis cálculos de um artigo que é um artigo que ainda não é um artigo que é um artigo que é uma teus amado. Atrás disso, o público que é que é uma disputa, o público que é um artigo 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 que é um artigo. é um avesso que não temernecer sob mesmo aqui, mas enfim. O que você deve alles letta naørre, pede maior quando ela assiste ela primeiro, que é um dos anos recomendado que você tem um exatement as todas as crianças com Kriegck do Brasil. Mas em vez de trabalhar nós vamos ver, vai uneira emision direta, Rubem de todos nós, então que Fields at Hab conducjadi deर em algum momento lá em Bilberva, himhame Arias, ele awakening porque ele quer uma emisade. Bom, claro... Ah, é Tatiacio. Cândido conjuntas minhas de três anos ontem. Fmudface, assim, mas pode ser uma interdin circumstance para tomar bosquenho de papel do . diretriz do vídeo nesse vídeo de vídeo. E, por pouco, a gente fica aqui nesse vídeo. E não é a ideia do que... Nogueira, eu vou abrir tudo aqui. Por que aquela gente, eu vou falar sobre o complicado aqui. Ela será só aqui no meio. Eu estou falando sobre isso, como eu acho que esse vídeo é o vídeo. Porque eu sou uma pessoa que está, mas o tempo que é, eu faço isso no ar... Tudo bem, é que eu ia fazer isso no vídeo. E eu quero falar sobre isso mesmo, que eu acho que estou fazendo o vídeo sobre o vídeo... E aí eu vou falar sobre isso aí. Um... E aí, que não é uma área. Tá bom, é uma área que está fazendo, que a gente não tem como eu đeus, mas anos onde cê que tem que fazer, você vai fazer o que você eating. Olha aqui e o que você precisa. E aí, você vai falar um pouco de óbvio, e a gente vai ficar feliz em que você vai ter. Então, você vai estar feliz em que você vai ter. E aí, você vai ficar feliz? E aí, você vai fazer? Isso é o mesmo que você vai virar? Não, não é? foi um... muito tempo, e depois que você vai fazer isso. Então, você vai fazer isso aqui, porque o nome do senhor, e você vai fazer isso aqui, porque o senhor tem que ser muito bom. Você vai fazer isso aqui, mas depois vai fazer isso aqui. depois depois vai fazer isso aqui. Então, você vai fazer isso aqui porque, Porque você vai ter essas coisas, porque se sabe como é possível. Mas não sei se acho que é, mas não é um problema... Então, sua empresa é uma coisa boa. Você vai poder falar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 porque eu tenho mais que fazer isso que necessariamente e não seja, isso é esse o primeiro, que é um aspecto que eu quero fazer, porque eu tenho uma chance de passar por aqui, então essa coisa que eu quero fazer aqui é esse e o mesmo, é que eu quero dizer aqui, que foi uma boa coisa. Eu quero dizer como você está aqui. Eu vou dizer pra você pedir uma coisa, que é muito interessante... Foi uma coisa feita! Eu vou dizer o mesmo, eu estou fazendo o mesmo tempo, porque eu estou falando que o mesmo tempo... Eu vou dizer... Eu vou dizer que vocês estão fazendo aqui. Eu vou dizer que é uma coisa bur징ada. Glória à luz, Glória à luz, e a luz, cientificas de tranças. E para os lugares da cidade, os campionários também têm intocrasto no novo programa do Rio, e se compreendem as questões das costeiras que são esses pauses, e questões, onde estão as questões e eles já se apresentam. São os quitar aqui e já os púlpios, até que o colar, em que a ligação das cintas, parece que a gente nunca está com um projeto importante com isso. Contem-se, para os instituições, que estão em prefeito, que estão fazendo projeção da cidade, Então, o principal não, o que você pode fazer? Você vai ver se neste processo de trabalho? Esse é o seu caro. Acha que o que é que você queria fazer, você é estribilhoso, que é a casa e o que você já fez. Então, o que você fez? Eu acho que o que você quer fazer? Em melha a sala de entraso, que você pode achar que essa luz? E você que me deixa ver? Então, você vai olhar o seu caro no meu espaço e não está em tal forma, então, em determinado necessário que você possa fazer essa pergunta. Mas como eu não estou a me ajudar? Não é? Uma coisaициã do que conhecer para mim, que é muito importante. E esse é o que a gente quer dizer, que é muito importante fazer também, um... que eu acho que a gente quer dizer que é um... mesmo que eu não sabe o que é um... um... que é um... que eu vou ver aqui no princípio... e eu vou ver aqui no celular. E aqui no... que eu vou ver aqui no celular. Eu vou ver aqui no celular. Um... então, no celular em casa com a garotinha. Isso é esse o que eu vou ver. Então, então, não me diga. Então, eu vou ver que é um... E esse foi o Jornal Regional 1ª edição de hoje. Mais notícias durante a nossa programação e às 7 da noite no Jornal Regional 2ª edição. Boa tarde e até lá! Legenda Adriana Zanotto